Atenção, informação grave, muito importante, um policial militar aqui do estado foi executado com vários tiros em Tibau, na região oeste do estado, na Manda e hoje há pouco tempo, atenção, há pouco tempo, atenção para essa informação, olha aí, homicídio há pouco tempo, eu já vou conversar agora ao vivo com o repórter Rogério Fernandes, essa execução que aconteceu há pouco tempo aqui em Natal, me conta os detalhes, boa tarde meu amigo Rogério Fernandes. Muito boa tarde Mário, boa tarde a todos, esse homicídio, uma execução aconteceu agora há pouco em Tibau, que fica a 40 quilômetros da cidade de Mossoró, na região oeste, o cabo Joel, que fazia um trabalho, uma viatura na comunidade de Maís, em Mossoró, estava abastecendo o veículo, na verdade estava próximo ao abastecimento, numa conveniência, um posto de combustíveis, quando foi surpreendido por três homens, que usaram armas de diversos calibres, efetuaram vários disparos, o cabo não teve a menor chance de reação e morreu no local, a área nesse momento está isolada, a polícia militar, a polícia civil também fazia o trabalho, juntamente com o ITEP, o cabo estava na PM há 14 anos, e fazia esse trabalho numa viatura na comunidade de Maísa, segundo informações, os assassinos, os três que desceram do veículo tipo mob, o quarto ficou no carro, para que a fuga pudesse ser mais rápida, após os disparos efetuados contra o policial militar, A PM do Rio Grande do Norte não se manifestou oficialmente, a polícia civil já cai em campo para tentar descobrir essa motivação, claro que câmeras de segurança do local também podem ajudar, nesse sentido, mas o que se sabe é que foi uma execução sumária, contra o cabo Joel, da polícia militar, lotado em Mossoró, a gente vai continuar acompanhando essas informações, Mário, para tentar, ainda no decorrer do programa, Chegando a informação, a gente já está repassando também, portanto, um PM assassinado, nessa sexta-feira, em Tibau, que é 40 quilômetros, ali perto da cidade de Mossoró, na região oeste, Mário. Ok, muito obrigado Rogério, por essa informação primeira que você colocou no ar, sobre o crime que aconteceu, que foi vítima aí, desse policial militar em Tibau, né, ele que está lotado, portanto, em Mossoró.